Devido a alta temperatura da água, dessa seca severa, 153 botos foram encontrados mortos lá no lago de Tefé. Quem vai trazer informações para a gente sobre a atualização desses casos é o Arquipo Góes. Ao vivo comigo, Arquipo, muito boa tarde para você, querido. Oi, Cleiton, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Agora, pois, a gente volta a falar dessa situação dos botos ali do lago de Tefé, ali no município de Tefé, que foram imagens que a gente viu ali que chocaram o mundo pela quantidade de botos que morreram por conta da estiagem e também por conta das altas temperaturas ali naquele lago e que causou a morte desses botos. Uma imagem muito triste que nós temos, né? Olha, vai acontecer uma operação de emergência chamada Botos Tefé, instaurada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que já está correndo contra o tempo para sanar a emergência ambiental e sanitária que atinge ali o lago de Tefé, no rio Solimões, desde o dia 23 de setembro. Essa equipe, ela é composta por servidores do ICMBio, pesquisadores também do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, contando com o apoio de outras 23 instituições de governo e não governamentais. Ali no lago de Tefé, há um trecho chamado de Enseada do Papucu, que tem sido crítico para o evento de mortalidades ali dos botos vermelhos e também botos tucuxis, devido à elevada temperatura da água que vem sendo medida ali nesta área. Só para você ter uma ideia, no dia 28 de setembro, quando 70 golfinhos morreram, as medições, por volta de 4 horas da tarde, indicavam 39 graus ali naquele trecho, muito acima da temperatura normal do lago, que era de 30 graus. Ainda assim, muitos botos seguem frequentando ali aquele local, devido à abundância de peixes naquela região, que é a alimentação desses botos. Para evitar mais mortes de botos ali neste trecho crítico, está sendo implementado uma estratégia de prevenção para evitar ali uma intervenção direta com os animais que são sensíveis a essa situação. Então, é algo que realmente deixa a gente bastante preocupado, porque é uma espécie que pode, de repente, se tornar extinta. Então, é preciso todo o cuidado, a atenção, principalmente nesse momento de estiagem que nós estamos vivendo, para que essa espécie não suma aqui da nossa região. Cleito, eu volto com você. Obrigado pelas informações aqui, por um bom trabalho para você, querido. Meio dia e sete agora na capital do nosso estado. Obrigado.